E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você, né? Passaram já as nossas festas, o ano está realmente começando, né? E a gente tem que pensar sempre em vender, 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 vender. Lembrando que não é só isso, tá? A gente tem falado em planejamento, em várias coisas aí pra que você pense bem antes de sair vendendo, 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 vendendo. Porque é muito mais do que só a venda e a gente começa a aprender isso normalmente quando a gente toma na cabeça, né? Mas falando de canais de venda, muita gente me pergunta às vezes ali onde eu devo vender, como eu devo vender, eu devo vender aqui, eu devo vender lá. Isso é uma pergunta frequente nas nossas lives. Tal canal é bom, tal canal funciona. A live do Instagram, que inclusive o Instagram fica sempre aqui embaixo pra você. Então tem sempre muita gente perguntando disso, tá? E eu já deparei diversas vezes com situações onde as pessoas estão em muitos canais tendo resultado em um ou dois. Às vezes a pessoa tá em 12, 13 canais de venda e ela tem resultado em dois canais de venda. E aí você começa a se perguntar, por que que isso acontece, né, Alê? Como que a pessoa às vezes... Aí a pessoa fala, não, aquele canal é uma porcaria. Aquele canal lá não presta. Tem canal que realmente não presta, né? Mas muitas vezes as pessoas estão dando atenção apenas a um dos canais. Esse canal que tá dando resultado é o canal que ela tá cuidando. Esse canal que tá dando resultado é o canal que ela tá enchendo o saco do canal se o produto não sobe, que ela tá participando de ação, que ela tá ficando em cima, que ela acompanha, vê o concorrente, que ela vê o mercado, que ela foi estudar as regras. E aí nos outros realmente não vão ter resultado. Então não adianta a quantidade. A quantidade de canais de venda é muito importante. Desde que você faça uma base bem feita. E quando você conecte a novos canais, você tem a certeza que aquilo vai subir da forma correta. Então estruturar isso dentro do seu hub de integração, ou utilizando o seu ERP, o que você conseguir fazer pra estruturar isso, pra estar bem feito e subir pros marketplaces de forma bem feita, você vai economizar um trabalhão depois. Você vai deixar de ter uma trabalheira, tá? E não é desnecessária, mas é uma trabalheira que você tem que ter pelo menos uma vez pra deixar isso redondo. Criar o seu padrão de cadastro pra que você possa aproveitar em todos os canais. E aí quando você vai pros canais, você tem que entender sobre os canais que você vai vender. Tem muita gente que tá dentro da B2W e fala Nossa, acabei de fazer a primeira venda. Mas eu não sei nem o que que é isso. Eu não sei nem quando que eu recebo. Eu não sei nem como que esse dinheiro vai cair pra mim. Eu já recebi perguntas assim. Ah, eu vendi lá na B2W, mas como que eu recebo esse dinheiro? E a pessoa não tem o problema ela não saber, tá? Mas eu, quando eu vou vender num canal, eu me preocupo com o repasse. Eu me preocupo com as regras desse canal pra eu não tomar uma punição e depois acabar ficando de fora com o meu dinheiro preso ou ser proibido de vender lá dentro. Eu me preocupo com a Buy Box, se é a Buy Box única, se não é a Buy Box única, se a Buy Box é dividida. Ah, Lê, o que é a Buy Box? Rapidamente aqui é o dono do botão comprar quando tem vários vendedores no mesmo produto, que é o caso da B2W que acontece, tá? Aí tem a Buy Box única que é igual ao Mercado Livre, você é dono do seu produto ali, no Carrefour você é dono do seu produto, no Magazine Luiza você é dono do seu produto, tá? E tem as Buy Box compartilhadas, onde eles pegam por código EAM do produto e juntam. E cada Marketplace tem a sua regra de Buy Box. Então como que eu vou ganhar a Buy Box nesse Marketplace? Tá? Tudo isso é importante, você tem que entender quais são as promoções, qual a forma logística que esse canal oferece. Então tem muita gente que às vezes entra no canal, pô, ah, vou fazer e depois não sabe como mandar o produto, não sabe porque calculou, não sabe porque às vezes tá pagando, tá calculando um frete às vezes de carta registrada no produto dele que nem era pra tá calculando isso. Então é muito importante a gente entender isso pra poder configurar também as nossas ferramentas da forma correta, tá? E é fundamental que se o canal possibilita que você trabalhe integrado o que hoje 99% dos canais que realmente vêm e estão possibilitando, tá? Integrado a um Hub, integrado a um RP como o Bling ou como Ideas ou como qualquer um software que você vá usar, você deve buscar um software, tá? Ah, Lê, isso é custo, não é custo, é investimento, tá? E agora eu não tô falando pra vender software nenhum, eu tô te falando pensando na escala do seu negócio, tá certo? O próprio Marketplace olha diferente quando você fala que você é integrado. Você não ganha escala se você não for integrado, ou você fica louco, tá? Eu já vi gente com duas pessoas que só tiravam nota fiscal dentro do negócio, enquanto, por exemplo, eu com software consigo fazer 450 pedidos em duas horas e meia, já com nota fiscal e etiqueta prontos pra sair. Então, o que é melhor? É eu me preparar pra já ser grande ou não? E aí tem gente que fica manual, tá? Gente, cara, pode fazer manual, tá? Tô dando a minha opinião, como eu sempre gosto de dar, isso é a opinião do Alexandre pra você. Tem gente que fica fazendo manual, cadastra uma porrada de coisa manual no Mercado Livre ou nos Marketplace, na B2W, por exemplo, e aí depois ele é aprovado no Carrefour, aí ele pega, tem que cadastrar uma porrada de coisa manual no Carrefour, aí ele pega, ele é aprovado no Walmart, opa, o Walmart não trabalha essa integração, aí ele vai procurar um integrador, aí ele tem que pegar tudo o que ele fez em todos os Marketplace pra tentar adequar, e aí não dá tempo, então o cara fala, não, não vou fazer isso agora, aí fica tudo uma porcaria, tudo diferente, mal feito em cada um dos lugares, não consegue arrumar, não consegue criar um padrão, e aí tá perdendo dinheiro. E só vai ter tempo pra isso a hora que cai a venda ou que tá tudo uma porcaria, e você começa a ter tempo pra o que você não tinha tempo, porque começa a não ter tanto pedido saindo e você começa a ter tempo pra fazer as coisas, tá certo? Então quando vocês forem buscar canais e tem uma porrada de canal, né, se a gente for falar, você tem B2W, Via Varejo, Walmart, Magazine Luiza, Carrefour, Cissa Magazine, Mercado Livre, aí você tem Madeira Madeira, você tem Móble, porra, tem, eu não vou lembrar de todos os canais, ah, quero vender na Oliste, você tem Oliste, você tem uma porrada de canal pra vender, praticamente todos integrados, tá certo? E você às vezes tá em todos esses e você não sabe a regra de nenhum. Cadastro você tem que mandar pra todos, mas a partir do momento que aprovou, você tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar as regras pra ver o que você vai fazer lá dentro. Tá certo? Então, vamos que vamos, fazer diferente em 2019, se você fizer a mesma coisa que você fez em 2018, no pior dos casos, você vai ter o mesmo resultado. Se o resultado não foi bom, você quer coisa diferente, então você tem que fazer diferente. Se o resultado já foi bom em 2018, e você quer continuar com um bom resultado e ter a garantia de que vai ser um bom resultado, faça diferente. Afinal, todo ano que passa, o nosso mercado muda, ele evolui, os seus concorrentes também evoluem. Tá certo? Então, vamos que vamos, um grande abraço e bora pra cima em 2019. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando. Tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você, com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.